Só estou aqui tirando o som do telefone, pelo menos nós temos um momento com Deus, muito bom, tudo aqui para vocês, então, está trabalhando muito, o que vocês estão fazendo, não importa que vocês estejam ligados, aí eu já vi, estejam seguindo o vídeo de Jesus, o Espírito Santo, seu coração, nós estamos no vamos 13, já estamos no final de Romanos, né? A submissão da autoridade A submissão da autoridade Sobre o amor Sobre aquilo que nós possamos Trazer, viver, não entender E o que nós temos feito Muitas vezes nós achamos Que sem questões É só irmos Mas eu amo muito aqui ser cristão Por isso que não é fácil Por que muita gente fala assim Ser cristão é tão bom Por que todo mundo é cristão Todo mundo faz cultos Igrejas, missas, seja o que for Porque não é fácil ser cristão É muito bom, não é coisa melhor Do que ser cristão Mas não é pra qualquer um Ser cristão é pra valente, pra dociosos Pra aqueles que querem realmente ser felizes Aqueles que querem ir pra eternidade Aqueles que vivem Querem viver no senso de Brasão No espaço do Pai Então de volta ao Pai É uma mecaninha que ela tem lá Que tem um slogan que ela fala De volta ao Pai E é isso que nós estamos vivendo Nós estamos vivendo um período De voltar para o Pai Deixar as coisas do passado E viver as coisas do presente Ser submetido às autoridades Aqui fala sobre as autoridades físicas Terrenas Às vezes tem que ter um irmão Na nossa igreja Que eu sempre que peço Pra orar pelas autoridades Ele ora pelos políticos Políticos não é autoridade Político é político Político não é autoridade E nós devemos sim Orar pelas autoridades Que a Bíblia nos ensina isso E a Bíblia nos fala Pra nós submetermos E orarmos Pela autoridade Todos devem se sujeitar Em Romanos 13 Um fala assim Que todos nós devemos sujeitarmos Às autoridades governamentais Pois não há autoridade Que não venha de Deus As autoridades que existem Foram por ele estabelecidas Ah mas o meu governo Não é bom Meu governo é corrupto Meu governo rouba Meu governo faz isso Aquilo E no Brasil principalmente Todo mundo Todo governo rouba Há uma frase que diz assim Você quer conhecer A personalidade O caráter de alguém E dar-lhes poder Se você der poder A alguma pessoa Seja como faxineira Cozinheira Chefe Diretor Seja médico Seja o que for Ele vai usurpar Desse poder Não todos A maioria Vão usurpar Ou vão fazer bem Ou vão fazer mal E infelizmente Por norma Muitos fazem mal Porque usurpa O poder que lhe é comprometido E nós servos Onde é que ficamos nisso? Nós somos submissos Se nós somos submissos Às autoridades Seja elas quem forem Seja o seu patrão Seja o governo Da sua escola Seja onde for Você tem que obedecer Ah mas E Daniel? Daniel obedeceu Ele apenas exigiu Alguma coisa Olha eu vou Manter assim Eu vou manter assim E vocês vão Continuar Me dando legumes E Daniel continuou Comendo legumes E manteve Obedecendo sempre A autoridade Nessa obediência Que Daniel teve Ele foi eleito Governador Ele foi eleito Presidente Ele foi eleito Sei o que mais Ele é o chefe Então é importante Aqueles que se rebelam Quando a autoridade Se opõem Quando o que Deus constituiu Essa autoridade aqui Paulo está falando Não é só o governo Físico O presidente da câmara O presidente do país Não Está falando Sobre o pastor O missionário Autoridade religiosa Autoridade espiritual Muitas vezes nós vemos Nas igrejas As pessoas se rebelando Com as autoridades A palavra diz que cada um Dará conta a Deus Dos seus atos E nós precisamos Aprender a respeitar Orar sempre Pelo governo da igreja Pelos missionários Pelos líderes Pelos pastores Para que esse governo Seja usado Usado com poder Usado com graça Usado com misericórdia E que o senhor Dê sabedoria Que o senhor Dê discernimento Dê entendimento Espirituais O governo Ele não deve ser Temidos A não ser por aqueles Que praticam o mal Você quer viver Livre do pecado Ou do medo Da autoridade Pratica o bem E ela se enaltecerá Então quando você É um bom servo Quando você É um bom Um bom contribuinte Você tem a lei Do seu lado A lei foi feita Para cumprir Eu vou falar Eu detesto cumprir A lei Mas se ela Foi feita Para cumprir Eu tenho que cumprir A lei Eu tenho que andar Debaixo da autoridade Seja ela religiosa Governamental Espiritual Qual for Desde que eu tenha Alguém sobre mim Eu preciso ser submisso A essa pessoa Ou algo parecido Ok? A partir do verso 8 Paulo fala sobre Para os romanos Na carta de romanos Sobre vivendo Corretamente O que é viver Corretamente? O que é andar na linha Como diz o outro Andar na linha É viver Segundo o coração De Deus É viver Fazendo a vontade De Deus É amando O meu próximo Como a mim mesmo Hoje eu tive Um tratamento Com um paciente E ela falou assim A Rosa gosta muito De si Eu me amo Não há ninguém Que me ama Mais do que eu mesmo E depois que eu me amar Deus vai me amar Porque se eu não me amar Eu não vou me aproximar De Deus Que quando eu aproximo De Deus Eu peço algo Para o meu próprio bem Para o meu bem estar Eu preciso me amar Eu preciso de me aceitar Ou eu preciso de me exortar Eu preciso de me corrigir Como ontem nós falamos Sobre os dons de romanos Eu preciso de me exortar Eu preciso de me corrigir Eu preciso de me punir Para que eu seja Uma benção Nas mãos do Senhor E aqui no verso fala assim Pois este mandamento Não adulterarás Não matarás Não furtarás Não culterás E qualquer outro mandamento Todo se resume Neste preceito Amar ao próximo Como a si mesmo Na oração do Pai Na história Perdoar os nossos pecados Como nós perdoamos Aqueles que nos tem ofendido E aqui o Romano fala Amar ao próximo Como a si mesmo Se eu amar a mim Eu vou conseguir amar o próximo Muitas vezes eu faço Com o meu próximo Aquilo que já fizeram comigo E eu me odeio por isso Por ter me submetido E faço com o meu próximo A mesma coisa Agora se eu me amar Eu consigo amar o meu próximo Eu consigo ajudar o meu próximo E erguer O amor não pratica o mal Contra o próximo Portanto o amor É cumprimento da lei O amor não pode praticar o mal Se eu amar alguém Eu não posso praticar o mal Contra ele E Paulo nos alerta Olha Façam isso Compreendendo o tempo Em que vivemos Chegou a hora De vocês Desperçarem do sono Porque agora Nossa salvação Está mais próxima Do que quando cremos Porque cada dia que passa Nós nos aproximamos Mais de Deus Cada dia que passa As profecias vão se cumprindo E nós vamos entendendo Mais o propósito De Deus No verso 12 Do capítulo 3 De Romanos Paulo diz assim A noite está quase acabando Logo o dia vem Portanto deixemos de lado As obras das trevas Revistamos-nos Da armadura Da luz Comportemos-nos Com decência Como quem age A luz do dia Não em orgias E bebedeiras Não em moralidades Sexuais E depravações Não em desavenças E invejas Ao contrário Revistam-se Do Senhor Jesus Cristo E não fiquem Premeditando Como satisfazer Os desejos da carne Eu penso O que eu vou almoçar O que eu vou jantar O que eu vou lanchar Que hora que eu vou dormir Que hora que eu vou acordar Quantas horas eu vou trabalhar Quanto que eu vou ganhar O que eu vou pagar Onde é que eu vou viajar São desejos carnais E quantas vezes eu penso Quantas vezes eu vou orar Quantas vezes eu vou ler a palavra Quantas vezes eu vou fazer bem a alguém Quantas vezes eu vou mandar uma mensagem de conforto Para alguém que precisa Quantas vezes eu estou orando Para alguém que está enfermo Ou para alguém que perdeu São antequerido É preciso tirar tempo para Deus É preciso viver esse amor Com intensidade Um amor não fingido Um amor não corrupto Um amor não vulnerável Mas um amor de certeza E essa certeza que nos leva A amar mais e mais o nosso próximo E amar a Deus sobre todas as coisas E nós não podemos rejeitar esse amor Nós não podemos perder esse direito de amar E é isso que Deus nos ensina E é isso que Deus quer de mim Que é de você O amor não fingido O amor acima de todas as coisas Contra esse amor não há lei Contra esse amor não Se você tiver que dever algo a alguém Deva amor Porque você sempre terá amor para pagar E sempre vai estar devendo amor Amor nunca é demais Amor nunca sobra Amor não tem depósito Amor é usado todos os dias Por isso que Paulo fala Se você tiver que dever algo a alguém Deva amor Amar o seu próximo Verso 8 Capítulo 13 Verso 8 O Romano diz assim Não devam nada a ninguém A não ser o amor De uns pelos outros Pois aquele que ama o seu próximo Tem cumprido a lei Não devam nada a ninguém A não ser o amor Cumpra as coisas Anda corretamente Paga as suas dívidas Não fique devendo Não seja escárnio Não seja escândalo para a sociedade Para que elas apontem o dedo para você Seja quem você é Mas que você seja um servo Que você ama o seu próximo Acima de todas as coisas E não esqueça Você é impressão digital de Deus E Deus tem o melhor para a sua vida E vamos encerrar por aqui Porque esse foi o recado do Senhor Não sei para quem Mas você que está ouvindo Que vai ouvir Sabe Sabe Com certeza você sabe E Deus quer falar com você Deus quer falar com você Não perca a oportunidade Amém? Seu Deus ensina-nos a amar mais e mais Amar o nosso próximo Complica nossas obrigações Obedeça as autoridades do governo Da igreja Seus obreiros Diáconos Pastores Missionários Líderes Seja a sua vontade sobre nós E ajuda-nos a permanecermos firmes Andarmos nos teus caminhos Abençoe a nossa pátria Nosso governante Brasil Portugal Abençoe a cada um de nós Usa-nos como fará o Senhor Em nome de Jesus Abençoe a cada um de nós Ou seja Em вопрос